O conceito Smart Living permite um diálogo eficiente entre o espaço urbano e a mobilidade. São apartamentos compactos e inteligentes em localizações estratégicas, mobilidade integrada perfeitamente em todos os projetos que estão todos próximos a estações de metrô. Além disso, nós temos embarcados nos projetos tecnologia e espaços compartilháveis que promovem o relacionamento. Esse é o conceito Smart Living Exetec. Quero começar pelo Air Brooklyn. Ó, conceito de Art Design Internacional, rooftop, no 34º pavimento, a 200 metros do metrô Brooklyn. São residenciais de 29 a 81 metros quadrados, tem lazer de resort com mais de 30 itens, piscina coberta aquecida, área fitness de 340 metros quadrados, by Companhia Atlética. E olha que demais! E tudo isso e muito mais. É isso aí, agora quero falar com vocês sobre o Z Ibirapuera em Moema. Vamos lá, são estúdios e residenciais de 24 a 54 metros quadrados, com um magnífico rooftop com piscina. É isso aí, continuamos em Moema, Aidi Jauaperi. São estúdios não residenciais de 20 a 21 metros quadrados. Perto do Parque do Ibirapuera. E pra fechar, Aidi Lisboa. São estúdios não residenciais de 22 a 29 metros quadrados, próximo do metrô, a poucos passos do metrô Santa Cruz. É isso mesmo, oportunidade única de investimento pra vocês. Onde é a central de atendimento, Simone? Ó, vamos lá. Avenida Chucre Zaidan, com Rua José Vicente Cavalheiro, Chacra Santo Antônio. Tem o site também? Ezetec.com.br. Você pode ligar no 556-8317. Empreendimento Smart Living, Ezetec. Aproveite.